da construção do seu partido, ele nunca desertou, nunca deixou de se apresentar para as lutas. Por isso, Humberto, nesse momento, Pernambuco haverá de consagrá-lo com uma belíssima votação em respeito à sua história, à sua trajetória e o que você ainda pode oferecer à Pernambuco. Mas, meus amigos, ao lado de Humberto, existe também um outro companheiro da Frente Popular. Se vocês quiserem, votem também Armando Monteiro, é o 140, para que possamos, Humberto e Armando, Armando e Humberto, servir a Pernambuco. Nós não somos iguais, mas temos muitas identidades e compartilhamos visões e compromissos. Vamos estar juntos, construindo essa grande vitória no dia 3 de outubro, por Pernambuco e pelo Brasil. Um grande abraço a todos. Obrigado, meus amigos.